Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galera, deixa muito like aqui embaixo e se inscreve no canal, porque é muito importante, beleza? Porque se você não fizer isso, galera, ó, se você não fizer isso, eu simplesmente não vou voltar aqui mais, galera Porque às vezes eu sinto que eles não vão gostando mais de mim Porque igual o Antion, ele foi muito ruim, não sei se foi o YouTube que tava bugado Então, meu, vamos provar pro YouTube que a gente gosta de Saruto Que a gente quer mais Saruto, porque, meu, é muito importante, sério Então deixa o seu like pra todo mundo ver que todo mundo gosta de Saruto E comenta, Saruto, eu gosto de você E toma o meu like, beleza? Que eu vou estar respondendo todo mundo, dando coração em todo mundo que eu vou deixar o like, beleza? Deixa aí, fiquem com o vídeo agora que tá bastante legal Falhou! Eu tenho que avisar a minha, eu tenho que avisar a minha Ela tá livre agora, ela tá livre Agora sim, agora sim ela vai poder viver em paz Ai, meu Deus, eu ainda não tô acreditando Que a gente conseguiu, sei lá, o Kawaki dentro daquele jarro Ai, meu Deus do céu, foi que foi difícil, hein? Foi meu pai lutando contra ele Meu avô usando os poderes oculares dele A minha irmã, eu, todo mundo Meu Deus do céu Mas agora é hora de falhar pra ela Me, 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 me 放 era o Tohoku E agora ele tá selado E agora ele não vai fazer maldade com mais ninguém Ainda bem E agora você tá livre Você pode fazer o que você quiser Você pode ter uma vida normal com a sua família Mas eu não tenho mais família E onde morar Você não tem onde morar? Não Ai meu Deus do céu Eu esqueci disso Mas eu tenho uma ideia O que? Bom, já que você não tem onde morar Você podia ficar aqui na vilha Ah, sério? É claro, meu pai é o Hokage O meu pai pode, sei lá, achar uma família pra você Achar algum lugar pra você morar O que você acha? Mas onde? Onde eu já não sei Mas ele pode fazer alguma coisa Sei lá, eu posso falar com ele Você quer que eu fale? Ah, sim Você quer ver onde o Kawaki tá preso? Ah, sim Ó, entra ali dentro Mas não abre o pote, por favor Tá Ele tá aí, ó Fica, vê Ele tá aí dentro, o Kawaki Nesse quadradinho? É, não abre ele, por favor, Mi Eu não vou abrir Tá, pode sair Pode sair Me tira, vai Ah, liberta Você viu? Sim Ai meu Deus do céu A gente conseguiu A gente conseguiu Agora você tá totalmente livre Mas pera O que? Que chakra é esse? Que chakra é esse? Vindo pra cá Mi, entra no seu quarto agora Entra no seu quarto Não sai de lá Não sai de lá Calma, entra aí Eu tô sentindo um chakra muito, muito bem O Kawaki saiu Eu libertei ele, né? Não, não Você não libertou Esse chakra não é do Kawaki É um chakra diferente É um chakra igualzinho o meu Só pode ser aquele saruto Eu vou ter que lutar contra ele Mi, não sai daí Que eu vou lutar contra ele Ai meu Deus Cadê você? Pode aparecer Eu já senti o seu chakra Eu já senti o seu chakra Pode aparecer É Pelo visto você é bem forte mesmo Você até conseguiu sentir o meu chakra Antes de eu chegar Olá saruto Tudo bem? Você não sou eu Você é apenas uma imitação E a gente conseguiu derrotar o Kawaki Vocês podem ter derrotado o meu pai Mas vocês nunca vão derrotar o legado dele Que ele deixou pra mim Como se a gente fosse Disse a você seguir O legado dele Claro que a gente vai seguir A gente vai seguir tudo O que ele mandou pra gente Pra começar Me dá Aquela garota de cabelo azul Ela é nossa Ela é nossa Me dá ela Eu quero ela agora Me dá ela Eu nunca vou te entregar a mim Nunca mesmo Senhor Nunca Ela vai ficar nas suas mãos Então a gente vai ter que lutar por ela Pra ver quem que vai ficar com o poder sobre ela Tudo bem Tudo bem então Isso não é Não é problema para mim Senhor Tem as habilidades do que eu Só que ele não tem uma coisa que Você não tem uma coisa que eu tenho Esse olho Você conseguiu colocar esse olho Esse olho Esse olho era meu Esse olho era meu Esse olho era meu Como você ousa pegar de mim Exatamente Ele era seu Porque agora Ele é meu E eu não utilizo ele Esse olho é muito forte Você não faz ideia dos poderes desse olho O que você pode fazer com esse olho O que está acontecendo aí Ela está ali Eu tenho que pegar ela Não Você não vai pegar a mim Você não vai pegar a mim Você não vai pegar a mim Sai de perto dela Sai de perto dela Eu nunca vou ver você Você fica Sai Sai de perto dela Sai de perto dela Antes que eu acabe com você Antes que eu acabe com tudo O que você está fazendo Saruto Saruto Eu posso te oferecer uma coisa Se você quiser O que? Eu não quero nada Vindo de você Eu não quero nada Eu quero apenas distância de você Bom Você vai ouvir a minha proposta A gente tem a sua mãe A gente pode liberar a sua mãe Se você nos der ela O que você me diz? A minha mãe Você pode libertar ela Se eu te der Ela? Mas é claro Que eu posso Então Você vai querer Fechar esse acordo Ou não? Eu 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 Claro que não Eu nunca deixarei ela Na minha mão Eu vou salvar A minha mãe De você Eu vou salvar A minha mãe Custo que custar Agora eu vou usar o poder desse olho Para te expulsar daqui O que? Isso Eu Lembre Seu maldito Eu vou voltar Eu vou voltar E assim que eu voltar Eu vou pegar ela de volta E eu vou ter tudo A sua mãe E a sua pequena namoradinha Até mais Saruto Esse maldito Ele tem a minha mãe Com ele Eu não posso Deixar a minha mãe lá Eu preciso salvar ela Custo que custar Preciso salvar a minha mãe Eu preciso salvar ela Eu não posso Deixar a minha mãe Com esse cara Ai que raiva Ô Saruto Ai agora Tá chovendo também Que droga Saruto Oi Você tá aí na frente Da sua casa Eu quero saber de uma coisa O que? O que que é isso aqui? O que? Aqui Vem cá O que que é aquilo lá? Vem cá Vem por cima aqui Mas eu não fiz nada O que que é isso aí ó? Ah Ai meu Deus do céu Tá Foi o outro Saruto Vovô Agora você vai começar com isso Ah você não vai acreditar em mim agora? Como eu vou acreditar em você? Eu acabei de lutar contra ele Que verdade? É sério? Eu vejo que você tá meio desgastado E poucas pessoas conseguem desgastar você Então ele é bastante forte vovô Eu só tenho uma vontade sobre ele Que é esse olho que ele tinha vovô Se eu não tivesse esse olho Ele teria essa vontade sobre mim Ele chegou até me oferecer uma proposta vovô Que proposta? Ele falou pra me entregar a mim Em troca da minha mãe Só que eu não posso simplesmente trocar uma pessoa por outra Sabe? Ainda bem né? Que você pensou uma coisa dessa E eu cheguei a uma conclusão vovô A gente tem que armar algum plano Pra salvar a minha mãe Alguma coisa a gente vai ter que fazer pra salvar a minha mãe Tá É de colocar ele numa dimensão Que a gente nunca viu vazia Entendeu? E destruir essa dimensão Tipo a entrada dela Meu Deus Vovô eu tenho um pequeno medo sabe? O que? Se a gente não conseguir meio que tipo se livrar desse jarro Sei lá no futuro o Kawaki meio que ser libertado sabe? E ele... Você me deu uma ideia Saruto O que? Você tem o Sharingan Azul ainda? Eu consigo voltar ele pro Sharingan Azul meu olho Por que? E se a gente colocar em nenhum lugar aqui? Como assim? Não onde sim quando a gente botar ele Você ia colocar o Kawaki no passado? É! Mas e se alguém despertar ele digamos assim? Eu acho que não Ninguém ia saber que o Kawaki... A gente tem que colocar sei lá no fundo do mar Bem antigo entendeu? Eu só tenho medo vovô De a gente colocar no passado E sei lá alguém conseguir abrir esse jarro E sei lá quem que vai derrotar ele no passado? Tem acho que só o Hagoromo E o Madara conseguir destruir ele E o... O nome do primeiro Okage Hashirama Não sei O que que você acha da ideia? Bom a gente pode falar com o meu pai O que que ele acha disso? O que que você acha? Eu acho até bom Mas a gente tem que colocar no passado bem distante Entendeu? Bem distante mesmo Então tá Então vamos fazer isso daqui a pouco E vamos se livrar logo desse Kawaki Porque eu não quero mais esse Kawaki na minha vida E comecei a bolar um plano Pra gente salvar minha mãe Ouviu? Tá bom Estressado É Bola plano mesmo Ai ai Meu Deus do céu Mas pelo menos tá dando tudo certo agora né Derrotei meu Kawaki Agora só posso derrotar esse Saruto E salvar minha mãe Aí tudo vai tá perfeito Pra continuar minha vida